Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, do site Filosofia Hoje.com, e hoje quero causar a reflexão acerca da Copa do Mundo. Eu sei, é um assunto batido, tá todo mundo um pouco cansado, mas eu quero falar sobre o suposto sucesso dessa que teria sido a Copa de Todas as Copas. Eu quero desbanalizar com vocês um pouco essa questão, que na verdade, claro, a Copa foi um mega evento, foi muito bem realizado aqui, mas nem tudo foi flores, né, eu acho que você já deve estar ciente disso, porque talvez não tenha percebido que, vamos dizer, todo esse ó, né, de que maravilha, que maravilhoso, que foi, não sei o que, acabou sendo também, vamos dizer assim, essa perversão da realidade acabou sendo também um pouco culpa sua. Vamos lá, vamos revelar um pouquinho sobre isso, roda a vinheta! E o gol da Alemanha! Eu acho que antes da Copa, o que a maioria das pessoas estava imaginando é que, fora dos estádios, seria uma bagunça, um evento mal organizado, assaltos, estrupos, violência, terrorismo, protestos, se previu um caos na Copa, e que dentro do campo, o futebol brasileiro poderia, vamos dizer assim, dar uma tapeada para o evento parecer que não foi tão ruim. No final dos contos não aconteceu isso, né, dá para dizer que foi quase o contrário, foi quase por quê? Porque fora também não foi tão bom assim. O evento, enquanto evento, foi muito bem organizado, sim, de fato. E esse pessimismo que foi espalhado pela mídia, não sei exatamente porquê, talvez para atacar o governo, e também nas redes sociais, pelo pessoal mais radical, tanto da direita, tanto da esquerda, se preveu esse caos, essa desordem, que não aconteceu e nem aconteceria. Por quê? Porque nós, povo brasileiro e tudo mais, já somos especialistas em mega-eventos. Tem carnaval, tem Fórmula 1, tem campeonato brasileiro, tem diversos outros eventos aí que movimentam milhares, milhões de pessoas. Nenhum tão grande quanto a Copa do Mundo, mas nenhum envolve tanto dinheiro, tanta preparação quanto a Copa do Mundo. Então, qualquer pessoa que parasse para analisar isso, veria que não teria todo aquele caos lá. Até muito pelo contrário, nos dias de Copa do Mundo, claro, nos primeiros jogos ali, o trânsito ainda complicou, mas depois funcionou muito bem, com essa questão dos seriados que foram feitos e tal. Mas é aquela história do teatro, que você diz, seja uma merda a tua apresentação, suba no palco e quebre a perna. Pra quê? Pra qualquer coisa que venha, Luco. Então, o que venha, na verdade, foi essa qualquer coisa. E daí, a mídia tudo, ai, a Copa é maravilhosa, tudo certo, um exemplo, papapá, papapá. Não que tenha sido ruim, muito pelo contrário. O próprio presidente da FIFA diz, foi melhor que a África do Sul. Não sei até que ponto isso é um grande elogio, mas foi. Só que qual foi o preço que pagamos por isso? Um preço muito alto. Em primeiro lugar, o preço foi o dinheiro. Foi a Copa que mais se gastou o dinheiro. E muito desse dinheiro, dinheiro público. Recursos que poderiam ter ido para outras áreas e foram para a Copa. Claro, fica o legado. Então, por isso eu não considero esse o principal problema, o principal gasto, o principal custo da Copa. Em segundo lugar, a gente teve um custo social, que também foi alto. Tivemos em várias cidades pessoas que foram retiradas de suas casas e colocadas para lugar nenhum. Deram-se aluguel social, sei lá o que fizeram. Jogaram essa pessoa para escanteio, como se fosse cidadão de segundo escalão. O de primeiro escalão é aquele que comprava ingresso e poderia estar lá dentro do estádio. Então, acho que esse custo social já é mais complicado ainda do que esse do dinheiro. Por quê? Porque ele já joga na cara essa divisão social. Cidadões de primeiro escalão, de segundo, de terceiro, de quarto e os que são o Estado para baixo descanteio. E eu acho que talvez o ponto mais crítico seria a questão da nossa própria democracia, o preço mais alto que pagamos. Quando se fez a lei geral da Copa, se passou por cima de várias leis da nossa Constituição, do nosso Código Penal, da nossa Justiça, que foram estabelecidas ao longo de centenas, centenas não, ao longo dos anos, pela nossa Justiça, pelo nosso povo, pelo espírito do nosso tempo. Essas leis foram passadas por cima. E a própria democracia, na verdade, sofreu uma grande ameaça. Quando se prendeu pessoas suspeitas, como já criminosas, né, aí da organização dos protestos e tudo mais, que é assunto que pretendo para uma próxima dose de reflexão. Hoje mais era para realmente colocar em xeque. Foi um grande evento? Foi. Foi bom? Foi. Mas não foi toda essa maravilha aí, não. Muito foi por causa dessa má impressão prévia, mas eu acho que o preço que a gente pagou foi alto demais. Em dinheiro, social e na questão da própria democracia. Não se pode proibir as pessoas de protestarem, principalmente quando se protesta, é justo. E daí tem aquela visão, mas muitos protestos estavam sendo violentos, estavam querendo botar bomba, não sei o que, não sei o que. E daí sem prova, se acusa, se prende, isso aí não existe. Isso aí é estado de exerção, isso aí não é estado liberal, democrático, de direito. Eu estou falando um termo neutro aqui, claro, um termo que está muito mais à direita. Mas sabemos que muitos dos manifestantes estavam mais à esquerda. Então, exatamente para mostrar que o que está sendo ferido aqui é a nossa Constituição. Ou seja, não é uma questão ideológica. É sim uma questão humana. E todos devemos estar atentos em suas consequências. Para finalizar, eu quero falar daquele viaduto que caiu lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele não tem muito a ver com a Copa. É uma obra de mobilidade urbana. Que provavelmente já havia sido projetada há anos. E que a prefeitura de lá aproveitou o grande financiamento de dinheiro disponibilizado à cidade de SETES para colocar em prática. E para mostrar um pouquinho mais desse Brasil que paga caro para fazer um mega evento como esse. Nos estádios lá foi tudo obra de primeira, pelo menos é o que aparenta. Em compensação, essa outra obra, não tão relacionada aos jogos, mas sim a toda a mobilidade urbana da cidade, feita a moda Miguelão, afundou, caiu, matou pessoas. Então, esse aí é a prova do país, das superfaturações, das falcatruas. Estamos acostumados a ver que sempre quem paga é os mais fracos. E os mais fracos somos nós. Curte Filosofia? Inscreva-se no canal. Clica aí no vermelho, inscreva-se. Inscreve-se. Também pode nos ajudar, se já é inscrito, compartilhando com seus amigos, clicando no curtir, clicando no gostei. E claro, o espaço aqui é aberto, democrático. Conto com o comentário de vocês. Valeu, obrigado, até a próxima.